O que eu dou o espelho? Eu vejo total diferença Esse reflexo não pedece jamais Não adianta correr A morte é sua sentença Nem reza, nem orar Sua vida chama a fé Quando eu fico nervoso Meu outro eu desperto Inevitavelmente pra você a morte é certa É melhor sair daqui, antes que eu enlouqueça Nada pode me deter, nem um tiro na cabeça Tem bolsos cortados, tem braços arrogados Essa força sobre-humana já faz parte de mim Tem olhos furados, nem mesmo acorrentado Nada foge, doutro eu, a voz continue Uma produção 100% autoral e independente Vortex Antes Tá aí a sua resposta, sua vagabunda E se o Vortex for liberado Algo pior, mais mortífero que os demônios Podem se manifestar na Terra E o que seriam eles? Os Leviatãs Eu já mencionei isso pra você Agora Eu não vou deixar nada acontecer com você Nem que seja a última coisa que eu faça Música Música Episódio de hoje Pai e filha Eu tenho um presente pra você Pra provocador falando a verdade Eu entrei em contato com os anjos E eles conseguiram isso aqui Isso aqui não vai matar ela Mas vai ferir bastante Como se ela fosse uma humana no mundo Uma faca de osso? Que utilização tem? Pra que isso? Essa faca não é uma faca simples de osso Ela é feita do femo da Maria Madalena Mãe de Jesus É uma adaga templária Os templários Depois de que Jesus ressuscitou Eles acompanharam Maria Madalena em sua jornada Levando o legado de Jesus Quando ela morreu Seu corpo foi escondido E do femo Foi utilizado pra fazer essa faca Eles já sabiam que um dia Esse momento iria acontecer Eu preciso falar com você Você tá maluca? Não, eu não tô maluca É porque se eu sou vórtex Então, eu não posso morrer Correto? E nem Neymar pode me matar Eu gostaria de saber respostas Tá bom Se você quer fazer isso E ele já falou com você uma vez Tá tudo bem Só que não usa essa faca contra Lúcer Não tem serventia contra ele Somente com demônios de segunda e terceira migra Na Ema e todo o resto Ele não Tá bom? Guarda essa faca Toma cuidado Lúcifer! Eu já sei de tudo Você é meu pai Eu sou metade bruxa Metade de demônio também E eu sou a única no mundo assim Jezebel Feiticeirazinha Agora uma demôniazinha Quatrocentos e vinte anos Eu sei tudo Que isso vai ser a vida Muitos dizem que eu sou mal Mas eu te ajudei Muita gente Inclusive é você Eu te livrei da fogueira Eu sei disso também Caxiel me contou tudo Eu sou o vórtex Meu sangue Meu sangue é o canalizador de dois universos diferentes E com isso você quer libertar os leviatães da terra Mas é claro que não Jezebel Os leviatães são irracionais Não é possível que com quatrocentos e vinte anos você não conseguiu perceber isso Eles vão destruir a terra E onde vai ser meu novo inferno Eu vou ter que voltar para aquele lago de Jofre Aquilo lá já era Aqui vai ser meu novo inferno Eu te digo mais em Jezebel Então é isso Aquele desgraçado escroto Eu vou matar um demônio agora No próximo episódio de Vórtex Lucifer e Sansaven brigam Então você fez Neymar mudar de ideia Porque você e ela sabe que Jezebel é o vórtex E vocês querem libertar a porra do leviatã na terra Para eu e Crohn ficar lutando pela eternidade Baphomet e Caxiel guardam um segredo Que se for revelado pode desencadear o apocalipse na terra A única coisa que faltou revelar É que o primeiro leviatã solto na terra Já está entre nós Ou seja, Jezebel é o primeiro leviatã E por isso ele é o vórtex E não o contrário Exatamente Não percam as emoções de Vórtex Dessa vez não fui eu Foi você que se perdeu Mas pensei todas as vezes em que eu errei E você nem se importou Não é porque você errou Que eu vou te tratar com desamor Não é porque você 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 não